Então toda essa amizade foi baseada numa mentira Gina, não, não é bem assim Desculpa, mas eu não posso fazer isso Gina, não vá embora, sou eu quem você quer Eu sou aquele que sabe tudo sobre você Sei que chorou quando ganhou a feira de ciências da sétima série Sei que você nunca tirou a etiqueta do seu colchão porque acreditava que poderia ser presa Você não escreveu o artigo porque estava tentando me proteger Não escreveu o artigo porque eu sou o que você quer E tenho que ser eu Tenho que ser eu porque, pra mim, tem que ser você Tem razão Eu tenho Mas em que parte Amar não é pecado E se eu tiver errado Que se dane o mundo Eu só quero você Eu não sei de onde vem essa força que me leva pra você Eu só sei que faz bem Mas confesso que no fundo eu duvidei Tive medo em segredo Guardei o sentimento e me sufoquei Mas agora é a hora Vou gritar pra todo mundo de uma vez Eu tô apaixonado Eu tô contando por quem não tô nem negando Porque vão dizer Amar não é pecado E se eu tiver errado E se dane o mundo Eu só quero você Olha Eu só tava esperando você Eu tô apaixonado Eu tô contando por quem não tô nem negando Porque vão dizer Amar não é pecado E se eu tiver errado Que se dane o mundo Eu só quero você Eu tô apaixonado 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 Eu tô apaixonado